Dr. Paulo Branco, médico proctologista, vou falar sobre as mentiras e erros sobre fissura anal, aquela feridinha de forma triangular que se forma lá embaixo no ânus, que causa muita dor e sangramento. Primeiro, a fissura anal não causa dor, o inverso, a fissura anal causa uma dor lacerante, terrível. O paciente me ligou o médico, duas e meia da manhã e falou, doutor, eu pareço que tenho um gato, evacuei um gato, só que as unhas do gato, ele está preso no meu ânus, tamanha era a dor da fissura anal, uma dor intensa, insuportável. A fissura anal sempre causa sangramento anal vermelho vivo? Nem sempre. Só 31% no trabalho do Golliger mostrou que o paciente com fissura anal, tem sangramento vermelho vivo. A fissura anal sempre é benigna? Não. A fissura anal pode ser um câncer. Sabe a dica? A fissura anal, em geral, benigna, ela dá uma dor insuportável. No câncer, é uma fissura indolor. Essa fissura, sim, você tem que se preocupar. Cada fissura tem uma característica, não é? Cada uma. A sífilis, coça, cada uma tem a sua característica. No câncer, no paciente idoso também não dói nada, no paciente jovem dói, mas em geral, no paciente jovem, tem dor. A fissura anal, e pode ser um câncer, nem sempre ela é benigna. A fissura anal é um vaso que causa sangramento sem dor? Não, eu falei que a fissura anal causa uma dor intensa, só que não é um vaso, é uma ferida. Vaso é hemorroida. Fissura é ferida. A fissura anal é frequente nas pessoas que gostam de comer verduras e legumes, é o inverso, né? As pessoas que comem verduras e legumes são fibras. O que é que a fibra faz? A fibra estimula a produção do muco, muco intestinal. E esse muco, então, torna o cocô bem macio. É o inverso, né? Você não faz força para evacuar, não força a abertura anal. O que causa fezes muito volumosas, força a abertura anal e acabam lacerando. O anoderma, a pele dando a fissura anal. A fissura anal é frequente nas pessoas que gostam de comer verduras e legumes. Respondi, a ingestão de álcool e condimentos causam a maioria das fissuras anais? Não. Álcool e condimento inflama o ânus. Só inflama, dá edema, vasodilatação, mas não causa ferimento no ânus. Tá? A fissura anal só é tratada com pomada de farmácia comum? Hum, hum, não. É o inverso. Quem causa a fissura anal é o músculo com pressão muito alta. A pomada que você vai colocar, uso local, tem que relaxar esse músculo, para chegar mais oxigênio e colágeno, para feridas cicatrizadas. Pomada de farmácia comum não faz isso. Só de manipulação. Tá bom? O sexo anal sempre causa fissura anal crônica? Não. O sexo anal, ele causa fissura radiada. É como se rachasse toda a abertura anal. Tá bom? Andar de bike sempre causa fissura anal aguda? Não. Causa mais trombose hemorroidária. Toda fissura anal aguda tem um pequeno corte e uma pelinha? Não. Quem tem um pequeno corte e uma pelinha, que já aplicou uma sentinela, é a fissura anal crônica, que é de tratamento cirúrgico. A fissura anal aguda é até três meses. Ela é rasinha, o borde é regular e não tem a pelinha que aplicou uma sentinela. A fissura anal crônica é profunda ferida, os bordes são elevados, endurecidos, tem uma pele fora, aplicou uma sentinela e uma glândula inflamada em 35% dos pacientes. Chama-se papilite hipertrófica. Tá bom? Então, essas foram as dez mentiras ou erros sobre fissura anal. Tá bom? Não perde o próximo vídeo da sequência, as dez mentiras ou erros sobre fissura perianal. Entra no meu canal de vídeos, Proctorogista do Tupolo Branco, sininho de atualização, no meu site, topolobranco.com.br. Site super bacana, quer saber de causa, quer saber de diagnóstico, quer ler conteúdo, vai no meu site, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Proctorogista. Tá bom? Um abraço.